E não bastasse todos esses efeitos que nós falamos, pessoas que se sentem mal, procuram atendimento, seja na rede pública ou na rede particular, tem um outro alerta, que nessa época de calor intenso, o risco de incêndios, de queimadas também é maior. A chegada de uma forte massa de ar seco e quente, divulgada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências, acende um alerta para o aumento de risco de incêndios florestais em todo o Estado. O clima seco e a baixa precipitação ressecam as folhas e favorecem a propagação de queimadas com muito mais facilidade. A participação direta da população é fundamental para impedir e mitigar a propagação descontrolada de incêndios em áreas verdes, principalmente em condições climáticas extremas, como essa que estamos vivendo. Para isso, é recomendado que as pessoas evitem o descarte inadequado de bitucas de cigarro, especialmente em rodovias e áreas vegetadas. Essa prática, além de causar poluição, pode resultar em incêndios de grande proporção e acidentes de trânsito. Em agosto de 2022, foram registrados 44 focos de incêndio, que resultaram na queima de 22 mil hectares de vegetação. Já no mesmo período deste ano, o painel geostático registrou 89 incêndios. O aumento é de 49%, mas pode ser justificado pela diminuição da incidência de chuvas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em agosto de 2022, foram registrados 37 milímetros de precipitação. Neste ano, foram apenas 28,3 milímetros.